Fala investidor, fala investidora, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é Danilo Silva, conhecido como o barbudo dos investimentos e meu amigo, agora você vai aprender como montar uma carteira de ações infalível uma carteira de ações que vai te dar retorno para o médio e longo prazo, beleza? Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, se inscreve no canal porque você não vai se arrepender, clique em curtir também para que esse vídeo possa chegar para o maior número de pessoas possível e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui deste humilde canal, beleza? Roda a vinheta, editor! Você começou a investir agora em renda variável, em ações, comprou aquelas ações dos fóruns, aquelas ações que o pessoal está falando por aí, Magalu, Get Ninjas, Mobley, será que essas ações são boas? Cara, eu vou mostrar para você como que você deve montar uma carteira de ações, certo? Mas presta muita atenção nesse vídeo, se você for uma pessoa preguiçosa, você vai sair desse vídeo logo, então beleza, pode sair. Agora, se você realmente quer aprender a montar uma carteira de ações que vai te dar resultado no médio e longo prazo, fica até o final e lá no final eu tenho um presente para você, então fica até o final. Para você montar uma carteira de ações, você precisa dividir a sua carteira em três pedaços, certo? Então você vai pegar a sua carteira e vai dividir em três pedaços. Cada pedaço representa um perfil de ação que vai fazer parte do seu portfólio, certo? Eu divido em três perfis. O primeiro perfil são ações que eu chamo de defesa. Sabe um jogo de futebol que você tem defesa, o meio campo e o ataque? Eu sei que tem mais posições, mas pensa num campo de futebol lá num time de futebol. Defesa, meio campo e ataque. Então, defesa. Quais são as defesas? São ações de empresas sólidas, que são líderes nos seus segmentos, que tem um nível de maturidade muito grande, empresa grande, previsível, que tem previsibilidade, gera muito caixa e que tem um alto dividend yield. Essas empresas, elas não vão te dar ganhos de capital. O que significa ganho de capital? Você não vai investir ali R$50,00 por ação e vai ter R$100,00 em dois anos, em três anos. Não. Essas empresas, elas andam um pouco de lado. Elas andam mais de ladinho. Elas não têm uma exponencialidade de rentabilidade, tá certo? São empresas consideradas de defesa. Vou falar uma empresa com esse perfil. Telefônica Brasil, Vivit 3. É uma empresa grande, que é líder no seu mercado e que não tem esse perfil aí de crescimento muito exponencial, mas que paga um bom dividend yield, que gera muito caixa. Beleza? Então, você tem que ter empresas de defesa. No meio campo, você tem que ter empresas que eu coloco ali o perfil de valor. O que são empresas de valor? São empresas também que são grandes. São empresas que são normalmente líderes no seu mercado, que tem um fluxo de caixa interessante, mas que ou a empresa ou o setor que ela atua está passando por uma disrupção, está passando por uma mudança muito importante, muito legal e essa mudança vai trazer frutos importantes. Por exemplo, a B3. Exatamente, as ações da B3, da Bolsa. Quais são as mudanças que ela está passando? Ela está passando por uma mudança no setor de investimentos que chama Financial Deepening. O que é Financial Deepening, Danilo? Você que está me assistindo aqui agora, há um ano e meio atrás, dois anos, você investia? Muito provavelmente não. Agora você está procurando esse conteúdo. Você está procurando investir. Você está querendo sair da poupança. E muitas pessoas estão saindo da poupança, saindo da renda fixa ou começando a colocar investimentos ali um pouco mais apimentados no seu portfólio. Isso chama-se Financial Deepening. E a B3 é a única Bolsa brasileira. Então, ela vai se beneficiar desse movimento. Tudo bem. Agora, a taxa de juros está subindo e aí perde a atratividade das ações, das ações da Bolsa de Valores. Mas a B3 também atua no mercado de renda fixa. Quando você compra um título de renda fixa, um CDB, um LCI, um LCA, esse título é registrado na B3. Então, é ela que ganha em todas as pontas, meu amigo. É uma empresa que eu chamo de valor. É uma empresa grande, líder, tem um monopólio praticamente, tem uma previsibilidade de resultado, fluxo de caixa, enfim, é uma empresa muito boa e que está passando por um momento ímpar no setor de atuação, beleza? Por último, em terceiro lugar, tem aquilo que eu chamo de oportunidades. E aqui é que está o game. Aqui é que está o jogo. Por quê? Porque são essas empresas de oportunidades que vai fazer com que você ganhe aí 10, 20, 30 ou 100 vezes o valor investido. Quais empresas que são essas? Eu vou te dar um exemplo, tá? E aqui não é uma promessa de rentabilidade mesmo porque não tem como prometer retorno em investimento de ação, tá? Pets. É uma empresa do setor que está crescendo bastante, é um setor muito pequeno e que está ganhando penetração dentro do varejo e que é uma empresa líder do seu setor hoje, mas é um setor muito pequeno, então é muito fácil ela ser líder e que muito provavelmente ela vai capturar o crescimento desse setor. Quem hoje não tem ali um filho pet, né? Ah, super moda isso, né? Ter um filho pet. E a Pets, Pets 3, vai se beneficiar desse setor que está crescendo de forma muito exponencial. Você investindo em Pets hoje pode ser, pode ser, muita atenção, hein? Isso não é recomendação de investimento, então pode ser que esse seu valor se multiplique por 10 o valor investido, por 20, por 30, por 50 vezes, né? O Peter Lynch no livro, ó, o jeito de, o jeito Peter Lynch de investir, ele fala sobre as Tenbangers, né? Que são empresas que se multiplicaram por 10 vezes e ele fala que você precisa ter essas empresas no seu portfólio. Então, empresas que têm essa característica de oportunidade, que são mais apimentadas, empresas que sofrem em momentos de alto juros, que sofrem em momentos de muita inflação, mas que são empresas bem administradas, que têm um management, que têm a cabeça centrada e que sabem o que está fazendo, talvez pode te dar um bom retorno. Então, em resumo, para você montar uma boa carteira de investimento, você não pode focar só em empresas que pagam dividendos, meu amigo, porque se você focar só em empresas que pagam dividendos, significa que essa empresa não está reinvestindo lucro nela, então ela não vai crescer. E você precisa que a empresa cresça, para você ter ganho de capital. O que é ganho de capital? Comprar por 10 e vender por 30. Você ganhou aí 200%. Então, você precisa ter empresas que vão te oferecer também ganhos de capital, tá certo? Então, três empresas. Defesa, valor e oportunidade. Aí, a sua pergunta agora deve ser assim, Danilo, qual que é a proporção? Quantos por cento em cada um? Aí vai depender do seu perfil, né? Se você tiver um perfil mais arrojado, aquele perfil que gosta de correr um risco, que gosta de passar por um suador, você vai deixar um pouquinho mais exposto às oportunidades. Vai colocar ali 40% em oportunidades. Agora, se não, você não quer correr tanto risco, deixa 20% em oportunidades e o restante você divide entre defesa e valor, tá certo? O que você não pode fazer é deixar de ter esses três tipos de empresas no seu portfólio, na sua carteira de ações, beleza? Você montando uma carteira de ações dessa forma, você não vai se arrepender e com certeza vai ter resultado no médio e longo prazo. Lembrando, tá? Ações é médio e longo prazo, beleza? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito e provavelmente você não é inscrito, então se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo pra ele chegar aí no maior número de pessoas possível. E eu prometi um presente pra você, não prometi? Pra você que ficou até o final? É o seguinte, aqui na descrição tem um link pro meu grupo lá no Telegram E lá eu divulgo diversas oportunidades que surgem no mundo dos investimentos Renda fixa, fundos imobiliários, ações Então clica aqui e participa porque é de graça, cara E de graça tem injeção na testa, não é não? Obrigado por ter ficado até o final A gente se vê aí no próximo vídeo Um abraço!